Já está! Qualidade disto em poucos segundos. Fantástico! Olá pessoal, tenho novidades para vocês. Laser Packer 4. Tenho aqui uma estreia mundial para vocês só perceberem o que eu tenho aqui à minha frente. É algo que é novo, ninguém praticamente tem e vou-vos fazer algo aqui quase praticamente exclusivo para Portugal. Já há alguns estrangeiros, há alguns vídeos, mas eu tenho o privilégio de ter feito o Laser Packer Pro e este é o 4, a nova inovação. O que é que tem de novo? O que é que é especial? E vocês sabem quanto é que este menino custa só porque eu teria noção? Nuno? Quanto é que achas que este ano? Manda aí o número. Manda lá o número assim, vá! Sei lá, mil euros. Um bocadinho mais. 1800 dólares é o equipamento total. Ou seja, tu tens aqui algo que tem o normal que tu estás aqui a ver, mas depois tem dois acessórios que fazem toda a diferença para toda a concorrência e vou-vos explicar porquê. Primeiro, ele tem dois lasers. Para que é que tu queres dois lasers? Tanto laser, não é? 450 nanómetros e outro de 1064 nanómetros. Até pode fazer gravação até 8K. Estás a ver? E a grande vantagem também é assim, muito rápido. Mas, porquê que dois lasers? Porque cada laser vai trabalhar de tipo de produto. Madeira, cabedal, plástico, papel, and so on. Portanto, quando tu vais fazer um tipo de produto, vais usar um laser para usar, por exemplo, papel. Quando queres fazer, por exemplo, metal, então, tu fazes com metal e vais usar outro laser. Portanto, tu tens aqui a opção de, em poucos segundos, só vir aqui este molho, eu estou aqui de cima e mudar e trocar o laser que tu pretendes. Ou então, podes usar a aplicação. Também vou-te explicar. Mas, antes disto tudo, o que é que eu devia-te fazer? Ensinar-vos a montar. Eu montei isto rapidamente. E, vamos fazer passo a passo, só para explicar como é que vocês fazem isto. Vamos dar início à montagem. O que é que tu tens que fazer? Primeiro, tens esta peça com esta. Vais montar e tens que parafusar quatro destes parafusos. Nuno, consegue-se ver bem? Consegues aproximar? Pronto. Quatro parafusos tu tens que fazer para parafusar e ficar prontinho. Convém que fique bem apertado para que não haja folgas, por isso que é tudo minucioso. Depois, temos esta aqui, que também é importante. Vou-vos dar uma dica. Uma parte vai ser sempre para vocês fazerem impressão. Eu, as primeiras vezes que fiz a impressão, não correu-me lá muito bem, porque enganei-me na aplicação. É laserpecker 2 e não a aplicação laserpecker normal. Conclusão, eu mandava para fazer aqui o desenho e ele começou a fazer do outro lado. Então ficou as marcas. Mas não se estressem, porque do outro lado também dá. Portanto, deste lado vocês usam sempre para fazer as vossas impressões, mas do outro lado, para vocês que querem arrumadinho para ficar sempre bonito, e só têm que fazer aqui. Ok. Agora, segundo passo. Faça a máquina onde fazes tudo. Onde tudo acontece. Estão a ver? Vão ter que pôr assim. Neste parafuso. Nem vão precisar de chaves nem nada. Ele encaixa automaticamente. Apertas deste lado. Garantes que está seguro. E temos também a grande vantagem que podes controlar deste lado para subir e descer. E também para poderes controlar também com a aplicação também podes fazer isso. e também vais precisar deste acessório que vais ter que pôr. Também tens de ter atenção porque estão os lasers na parte superior. Consegues filmar deste lado. Estes dois lasers. Consegues? E estes dois lasers têm que ficar dentro destes dois buracos. e como tem um imã ele automaticamente pronto. Já está. Ele vai fazer com que o calor e o cheiro saia e fique mais... Por acaso já experimentei fazer sem esta proteção também para os olhos também como é óbvio. E pode-vos dizer que fica um cheiro aqui que não se aguenta. Portanto, é bem importante que usem esta proteção. Ligam deste lado. Ligas deste lado. Com este. E vamos ligar também este cabo. Vais pôr este cabo deste lado. E vais ligar aqui em baixo. Porque vai fazer com que tenha eletricidade para que isto funcione. E ainda temos que fazer a ligação ao transformador para que haja energia. Portanto, vamos ligar aqui. E ligando a eletricidade. O detalhe também é que podes arrumar os fios todos neste acessóriozinho para pendurar ou para segurar de forma mais eficaz. No entanto, eu gostaria que as tivessem feito aqui uma calhazinha para pôr aqui por dentro para ficar escondido. Mas pronto. Eu é que sou em mania do perfeccionismo. E ficava um bocadinho melhor. Mas mesmo assim, também temos uma pega para poderes levantar e pegar. Este botão vai fazer com que fique vermelho. Estás a ver aqui deste lado. Não, não consegues filmar melhor. Para dizer, por exemplo, ok, não há gravação nenhuma porque este está bloqueado. E aqui, já está desbloqueado. Podes fazer. Na parte superior tem este menu. Faz toda a diferença para mudares rapidamente o laser. Porque o tipo de material pode ser diferente. Portanto, deixa só ver se consigo. Exato. Portanto, já mudou aqui para outro laser. E, sempre que quiseres mudar, vais para outro laser se tu quiseres. Faz assim. Estás a ver? depois, liga e desliga. E temos aqui esta secção. São os últimos fecheiros que eu fiz. Portanto, e fica gravado. Sempre que eu quiser, por exemplo, olha, agora eu quero fazer o fecheiro X do urso, do ursinho, ou do equipamento, de algo que eu tenha feito. Do leão. Pronto. Venho aqui buscar e vejo estar sempre a programar na aplicação. E acho que está na hora de mostrar-vos isto de algumas coisas que eu fiz. Desde em cabedal, em papel. Aqui até podia ter feito no papel um bocadinho mais forte, mas vejam a qualidade de imagem, do grafismo que ficou. Ficou lindo. Este também, do cabedal, ficou espetacular. Gostaria de vos mostrar também este que fiz, que também serve para... Ou seja, este é um laser que consegue perfurar. e vejam, o papel, é também outro tipo de materiais. E também fiz outro tipo de material, de outro desenho, em que aqui, no papel, não ficou furado, mas, ficou desta forma. Ou seja, a parte da frente ficou furada e a parte de trás não ficou. Também fiz em metal. É que foi muito engraçado depois o nome da minha filha. Isto é como se fosse usar, por exemplo, porta-chaves. Fiz um panda, que ela tanto gosta. Uma flor. Facilmente consegui fazer a gravação em poucos segundos. e também fiz em plástico dois tipos. Estas foram as minhas primeiras vezes que comecei aqui a fazer, em que fiz em plástico com algo que já tinha na aplicação e também fiz aqui outro com um cavalo e que ficou muito giro. Portanto, a gravação ficou espetacular. E agora com o Nuno vamos fazer um juntos para mostrar a aplicação e vamos fazer com madeira. vamos ver como é que isto se comporta e vamos ver todos juntos como é que isso acontece. Portanto, precisas sempre dos óculos e vamos ao serviço. a gravação desta vez em madeira vou usar 450 nanómetros porque é o laser ideal para fazer com madeira assim que uma estreia. Acho que também queria vos dizer então portanto, vou usar a parte que uso mais portanto, já tem alguns erros portanto, é esta parte e como podem ver tem uns buraquinhos. Estes buraquinhos podem passar para a mesa. Então, qual é o meu truco? O meu truco é usar um tapete rato e põe-o por baixo. Assim, caso passe um pouco daqui dos buraquinhos está sempre protegida a mesa. Vamos pôr a madeira e só tem que usar os botões para descer para ficar à medida certa. Normalmente eles dizem 15 cm mas há outro truque também que eu quero vos dar que é verificar se o laser está central central ou fica totalmente num ponto só. Já vou vos mostrar como é que isto se faz. Temos a aplicação já emparelhada em que via bluetooth. Eu vou ativar aqui a gravação para vocês verem e verem o que eu estou aqui fazendo na aplicação. Portanto, vamos escolher deste lado vou centrar um pouco melhor isto a madeira o pedaço de madeira e vamos selecionar o tipo de material ou o tipo de desenho que pretendemos. Portanto, isto já está ao tamanho da altura perfeita. Vamos escolher, por exemplo, best choice next e vamos selecionar o também 1 cm. Está perfeito. Para frente e temos de fazer start preview. Para quê que é o start preview? para podermos verificar onde é que ele vai fazer a impressão. E agora? Podem ver este laser. Não sei se consegues mostrar. O laser está vermelhinho ali. E o que eu tenho de fazer é unir este tipo de laser para ficar num só. Portanto, quando vocês veem ele automaticamente uniforme num só ponto. Portanto, aqui sim está em dois. eu tenho de garantir que fica só um ponto. Pronto. Já está. Um ponto só apenas. Aí é que vocês podem avançar com a gravação. Primeiro, depois, vamos ver show center point. Diz onde é que está o ponto, onde é que está a apontar. Está ali um pontinho. Não sei se consegues ver, não dá para ver bem. Boa. E depois, continue preview. É demonstrar onde está o preview. Tem uma língua de teno onde vai mostrar onde vais fazer a gravação. Eu vou pôr mais claro para que vocês vejam. Estão a ver agora aqui a marca? E vai garantir que eu faça só naquele canto. Eu, como acho que está demasiado pequeno, vou voltar para trás e vou pôr em vez disso vou pôr 3. Vou pôr maior. Seguinte. E next. Start preview outra vez. E já está maior. Estão a ver? Também já está um pouco grande demais. Vou pôr 2,5. Vamos pôr start preview outra vez. Vamos ver show center point outra vez. Vamos aumentar. Estão a ver? Podemos mudar assim um pouco. que está a marca. E agora vamos pedir para avançar. Vamos fazer então a gravação. Eu automaticamente também pedi para fazer em vez de 2.5x2 2 de diâmetro. Vamos ver agora. Brutal. Está a acontecer pessoal. Fantástico. Vejo a velocidade que isto está a acontecer. Incrível. Vejo a velocidade que isto está a acontecer. Já está. Em poucos segundos está feito. Vamos subir. Em poucos segundos fizemos isto. Fenomenal. Vocês vêem bem, não? A qualidade disto em poucos segundos. Fantástico. Estupar. Vamos agora ao segundo acessório que tem a ver com uma base que vais fazer com que a impressão seja 16. No máximo a 30 cm. Portanto, temos aqui algo que vai facilitar a gravação. E podemos pôr aqui na parte superior, não é? Para estar a gravar. E temos também a vantagem disto poder estar a andar e estar a fazer vários objetos de outros tipos de material. Seja de madeira como também de papel. Portanto, isso fica aqui ao vosso critério. Para fazer a montagem só tem que parafusar estes pequenos parafusos. E ficaram presos. E tem que ligar na parte de lado. E vais ligar também na parte de trás da máquina. Portanto, faz assim. E vais também garantir que vais ligar na parte lateral. Como também fiz na máquina no início. Vai, está ligado. Vamos ligar. E outro pormenor também é muito importante. Que é, eu vou usar um papel. Mas é recomendado que vocês prendam o papel na base. Ok? Portanto, não vão estar a usar isto. E este solto. Convém pôr uma fita colazinha deste cantinho aqui para segurar. Nuno arranjas-me de fita cola? Fita cola colocada. Deste lado. E vamos manter também deste lado. Fita cola. Só para garantir que não vai mexer muito. Se tiver uma fita cola até mais forte que esta deste tipo, melhor ainda. Mas assim, já não mexe tão facilmente. Já está. Uou! Brutal! Vejam isto acontecer. Está a fazer a gravação neste momento. Veja a rapidez. Mais uma vez, acho que esta máquina laser packer é das melhores neste aspecto. Está a fazer a pequena folha. 1 minuto e 4 segundos. Para fazer isto. E o espetacular é ver de facto, já agora ter os óculos. Sei que estou estiloso. Mas isto por 1 minuto e 4 segundos. Gravou, fez exatamente o que nós pretendíamos. E gostei bastante de ver o slider. E agora vamos ao outro acessório, que é para fazer algo cilíndrico. E aí vamos ver algo inovador, algo irregular. Ele vai fazer o desenho. Este passou também. E estivemos a fazer agora com o laser, para fazer um pequeno corte, em vez de fazer um desenho habitual como estava a fazer. Então temos uma garrafa que eu também quis fazer uma marcação à volta, por exemplo. Em vez de fazer um desenho para ser diferente. E ele automaticamente girava da forma que eu pretendia. Eu achei que... Vou desligar só para conseguir falar de forma mais fácil. Portanto, fiz inúmeros testes. Em que fiz desde... Epá... Cabedal. Garrafa. Plástico. Portanto, esta é uma garrafa que esta aqui é feita em metal. Temos também outra em metal. Portanto, fiz inúmeras coisas em que consegui fazer com sucesso. Na minha opinião, este circular, eu ainda precisava de umas boas horas de testes para conseguir fazer aqui um bom trabalho. Mas gostei bastante de ver isto a funcionar e a rodar e a fazer o risco, portanto, que eu quis fazer à volta. Mas, esta é uma máquina que tem um potencial incrível. O que eu acho que não é para todos. É o preço. Nem todos têm capacidade para pagar um valor tão grande, mas também vão ficar com uma máquina de trabalho. Isto pode ser algo profissional, em que um cliente diz, Pedro, preciso de um logotipo feito em um minuto. Vai lá. Está feito em um minuto. Portanto, fica aqui uma análise e primeiras impressões de alguns produtos que eu queria partilhar convosco. da Laser Packer 4. Um produto inovador, sim, porque tem algo que podes fazer de forma irregular. Gostaria também que a aplicação já estivesse um bocadinho mais avançada no aspecto de já não ter palavras em chinês. Brevemente, certamente, vão afinar isso. Mas faltam ainda alguns detalhes para ficar perfeitinho. Eu diria que está quase em produto diamante. Vamos acabar este vídeo dizendo que na descrição toda a informação. O link para vocês acederem e para verem se têm interesse da vossa parte de comprar isto. E o meu trabalho está feito. Um grande abraço. Fiquem bem e fui!